Seja o amor! Seja o amor! Que o sol da manhã te dissolva Seu bombilho de fim do esparcelão Mas quem vai nos dar? Sou seu despedeado verão Sei que cê me entende bem Cê me pode quando namora Se você não ama ninguém O que tá me esquecendo agora Sua lua é tão louca Me analisa, tira minha roupa Me faz assim na peça Se não me brilhar na boca Minha mulher é linda Me ensina a ser vida louca Teu olho linda Se não me afoga e faz boca a boca Minha mulher é linda E uma brinde na roupa Se você só pode brilhar Nós nem vamos jogar E não vai te rolar Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me enviou assim E os alfotas que eu me enviou assim É que eu te amo e nem te conto Não posso ser seu santo Sou uma dor e pode ser seu santo Sou um despedeado verão Sou um despedeado verão Não posso ser seu santo Mas hoje é por você Eu canto É por você Eu canto É É Se você quer também Marilha de louva nos coça Posso te dar meu bem O que você vai fazer agora? Tão lindo, tão louco Meu velho amigo depois de você Os outros são outros Cê é perdido Vamos fazer a boca mal Cê é grande antigo Me beijar na boca Pode ser até que você não me dê moral A pele me espaçou pela pãe de grau Pá, pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá, 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 pá Tchau, 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 tchau.